Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, muito prazer, eu sou o Ricardo e aqui você fica por dentro das principais notícias do dia sobre o mundo K-Pop E vamos começar a edição de hoje falando aí dos internautas chineses que estão aterrorizando os Instagram dos idols coreanos que deram saudações de Ano Novo Lunar Incluindo a Hong Yong e a CL do grupo Ivy 22 de janeiro é o Ano Lunar coreano O Ano Novo Lunar é comemorado em muitos outros países e culturas incluindo o Tibete, Japão, Taiwan e Vietnã Mas os internautas chineses parecem pensar de forma diferente Já que muitos deles se juntaram aí nas contas do Instagram de celebridades coreanos para deixar comentários exigindo que diga Ano Novo Chinês Alguns disseram que é apropriação cultural Já muitos colocaram aí emojis de faca nos comentários, também emojis de vômito, dedo do meio e alguns xingamentos Os idols ainda não falaram nada sobre o assunto Já a Daniela do New Jeans compartilhou aí no universo Abre aspas O que os bannies estão fazendo no Ano Novo Chinês Fecha aspas A Idol logo foi criticada aí por usar a frase Ano Novo Chinês Já que o Ano Novo Lunar é um feriado comemorado aí por muitos países da Ásia Não apenas na China, como eu já disse aqui Mas a Idol pediu desculpas Ela disse que quando percebeu o erro era tarde demais E que apagou aí a postagem A Idol ainda disse que vai ficar mais atenta às futuras postagens para não cometer esse erro novamente O Idol Jimmy do BTS fez sua primeira aparição pública como embaixador global aí da Dior Ele foi convidado aí para participar do desfile de moda masculino outono-inverno 2023-2024 da gigante marca de luxo em Paris para Fashion Week E o que chamou a atenção foi a quantidade de público que foi ver o Idol Outra coisa que chamou a atenção também foi aí que a imprensa supostamente se afastou de algumas atrizes populares Imediatamente após avistarem Jimmy em sua chegada E foram até ele O Jimmy assumiu aí as tendências mundiais imediatamente Ocupando o top 4 das tendências mundiais Entre outros ranks com hashtag e palavra-chave No geral o evento registrou 5 tendências mundiais E mais de 233 tendências no total Com mais de 23 palavras-chave aparecendo em mais de 87 países e regiões ao redor do mundo Esse aí foi o impacto do Jimmy na semana de moda em Paris O Blackpink renovará seu contrato com a ID? Em agosto deste ano o contrato exclusivo do Blackpink com a agência chegará ao fim Segundo a mídia coreana não será fácil a ID manter as meninas na agência Pois existem aí muitas propostas para que elas assinem com outras agências E uma delas é a Lisa Que vem recebendo aí uma proposta de 80 milhões de dólares O que é praticamente impossível para a ID igualar esse valor para manter a ID na agência Segundo a mídia coreana para a ID manter a ID na agência Ela teria que oferecer por pelo menos 20 bilhões de wons para cada membro E ver se elas aceitam também Alguns acreditam aí que o lançamento de Baby on Monster e o novo grupo da ID É para mitigar aí o potencial fracasso de fechar o acordo de renovação com o Blackpink E aí será que elas vão mudar de casa? E para qual agência elas poderiam ir, hein? Temos uma história de Shakira versão coreana Pois é, em uma série de postagens Jamie acusou seu namorado de tê-la traído Ela postou no Instagram, abre aspas Quando você descobre que seu namorado é um traidor Eu amo isso Ele ainda não sabe, mas definitivamente está saindo da minha vida Divirta-se com 4 ou 5 outras garotas, querido Fecha aspas Ela disse mais tarde também, abre aspas Eu vou fazer uma boa música sobre isso Fecha aspas Antes de dizer aos seus seguidores, ela disse também Oh, não bato nos homens É só ele Fecha aspas O namorado dela ainda não falou sobre as alegações de traição O Jackson Wang, membro do GOT7 Foi nomeado aí o mais novo embaixador da marca de luxo, Louis Vuitton E com as imagens do Jackson, a gente encerra a edição de hoje Mas antes se inscreva aí em nosso canal, curta nossos vídeos Eu sou o Ricardo, é sempre uma honra ter você por aqui E a gente se vê A gente se vê Obrigado.